Ok, beleza pessoal? O que que tá falando é o Max? Seja muito bem-vindos ao canal de Miliano. Estamos de volta com mais um videozinho de Car Simulator 2. Nossa mano, tá fazendo a missão diária aqui ó. Acabei não conseguindo, acabou o tempo. Mas vamos lá pessoal. Bom, hoje, tá vendo que o meu carro tá todo sujo aí? Já fiz bastante grana aqui mano. Acho que no último vídeo eu tava com uns 300 mil, acho. Quase 400 mil. E eu já estou com 600 e poucos mil aí. Vamos ver direitinho o quanto de dinheiro a gente tem certinho ali, né? Pra gente tá comprando um carro novo aqui pra gente. E eu acho que eu vou lá comprar a caminhonete que eu mostrei pra vocês no vídeo passado. Se você perdeu o vídeo passado, eu já criei a playlist do jogo aqui. Beleza mano? Então, então bora aqui ó. Tô fazendo a missão diária aqui, né? Que é o... Nós temos que fazer a missão diária. Dá sempre uma missão aleatória. Aí caiu nessa missãozinha. Eita o carro. Ainda bem que eu freiei, hein? Bora. Eita, não freou o carro. Pega, pega, pega. Ah, 15 segundos a gente tá suave ainda. Tem que dar uma lavada na caranga, né mano? Tá sujo pra... Pra dedéu aí. Pra dedéu. Quem fala isso hoje? Bom, completamos aí a missão. 14 conto. Estamos com 630 mil. Pois é, voltei aqui. Bom, é... Eu vou tá vendo. Deixa eu ver se é essa daqui. Não, isso aqui. Deixa eu ver. Qual que é a que tem a... A caminhonete, mano? É essa daqui ó. E lá em cima, pessoal. Bom, vamos lá em cima. Né? Não vou fazer o corte não. Vamos dirigindo mesmo. Vamos colocar nessa câmera aqui, ó. É da hora, velho. Aí, ó. Tem um sonzinho, né? Pra curtir o som. Ô, no painel desse carro é da hora, hein, velho. Colocar um sonzinho aqui só pra... Né? Pra curtir e ficar de olho na polícia aí, mano. Aí, ó. Bora. É aqui em cima. Aí, ó. Acho que é nessa concessionária aqui, pessoal. Aí, ó. Nossa caranga tá aí, hein? Beleza. Deixa eu desligar o som aqui. Bora aqui, ó. Essa caranga... Por enquanto ela vai ficar assim, tá, pessoal? Depois... É... A gente vai mexer nela aí. Tá? Mas hoje a gente vai comprar a caminhonete, pessoal. Quem se lembra aí, eu fiz um test drive aí. No vídeo passado. Gostei muito dele. Desse carro aqui. Pessoal, esse carro aqui, eu vou fazer as... Ah, eu tô comprando mais pra fazer umas missões que tem lá de off-road, tá, pessoal? Então, no momento, eu não vou rebaixar ela pra tá fazendo as missões. Mas depois eu vou jogar ela lá embaixo. Bora comprar, então? Dirigir agora. Ha, ha, molecote. Cê é louco? Compramos aí a nossa caminhonete, mano. Cadê? Onde que abre aqui? O fechadura é lá embaixo. E outra coisa. Ele é de drift também, hein? Aí, ó. Não dá. Ó o motorzão. Pá! Caramba, ele é alto esse... Essa caranga é alta, hein, velho? Ó. Bonito, hein? Tá aí, então. Compramos um... Ha! Mais um carro. Mano, tô feliz porque eu gostei. Eu fiz o Thest Drive no vídeo passado. E vocês viram aí que eu gostei demais, cara. Desse carro. Bora andar com ele, então? Olha, quatro portas. Top. Vou por enquanto, eu vou nesse vídeo. Eu vou andar com ele original mesmo, tá? E... No próximo vídeo. A gente vai... Vai mudar aí. Tá vendo alguém aqui? Tá? Bora. Ela é bem suavona. E ela tem modo Drift, né? Então isso aí é top demais. Pra gente tá fazendo as missões de A Deriva, né? Caramba, mano. Bem maciona. Bem de boa. Aí, ó. Rolezinho básico. Ó. Fuga. Não dá pra ir, né, pessoal? Não dá pra ir. Bom, a gente tem uma garagem que só cabe dois carros, né? E agora a nossa próxima... Próxima meta aqui é comprar uma casa, tá, pessoal? Vou estar vendo aí uma casa. Vou estar fazendo um vídeo só pesquisando casas aqui, mano. Porra, legal. Gostei, pessoal. E aí? Merece o like, hein? Merece o like no vídeo. Deixa o likezão aí, ó. Vou ligar o... O modo Drift aqui, ó. Ó. Cê é louco, mano. Top. Opa, não. Não quero abastecer, não. Pelo amor de Deus. Não vou gastar esses... Já tenho quatro galões ali pra tá abastecendo... Os... Os nossos tanques de combustíveis. Ó. Peguei esse... E peguei uma moeda ainda por cima. Aí, ó. Top. Caramba. Eu passei da nossa casa, né? Essa casa é ali, ó. Mora aqui, ó. Acho que é aqui, né? Que a gente mora. Cadê? Ué? Cadê a nossa garagem? Nossa, tô perdido, bicho. É perto do posto de gasolina. É perto do posto de gasolina. E aí, pessoal. Gostaram? Da minha nova aquisição? Top, hein? Vou fazer a rotatória aqui. Rolezinho básico hoje. Rolezinho básico. Nossa carangona. Deixa eu ver quantos minutos tá o vídeo aqui. Sete minutos. Bom, vou procurar a minha casa aqui, mano. Que eu não sei... Eu não sei onde é, pai. Deixa eu ver aqui, mano. É... É casa. Cadê, mano? Minha casa. Ela tem que ficar acesa. Rapaz, eu não sei nem onde eu moro, bicho. Deixa eu ver. Onde é? Olha, a polícia tá bem ali embaixo. É perto da praia, mano. Pra mim que era ali. Não lembro. Não lembro onde eu moro. Esse mapa aqui, ele... Ele saiu um pouco da minha mente que eu parei de jogar ele, né, mano? Vamos fazer o seguinte, então, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Vamos ali. Mudei de ideia. Voltando. Vamos ali, ó. Pintura não vou mexer ainda, mas o motor... Né? Pra não ficar um vídeo tão... Tão vazio assim, né? Já tô falando pouco no vídeo também, né? Mas bora aqui, ó. Vamos gastar no motorzinho dele. Aí, ó. Aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Estamos... Aí, ó. Eu acho que o nosso carro não tem até esse nível, hein? Tem que desbloquear a missão. Deixa eu ver qual a missão que tem que fazer. Pra gente... Missão da periferia, tá? Bom, pessoal. Acho que no próximo vídeo eu vou fazer a missão da periferia, hein? Que é a missão dos... Da máfia. Bora aqui, ó. Mexer no motorzão. Colocar um filtro. Gasta ter uma grana, hein? Nesse vídeo, hein? Vai ter que jogar mais. Não falta o turbo e o... E o coisa. Aí, ó. Missão da periferia. E... Depois eu só tenho mais uma missão pra desbloquear os próximos níveis aí. Mano, vamos ver como ele ficou. Aí, pessoal. Bora fazer um... Pegar um radar ali. Eu acho que naquela rua ali tem um radar. Eu tenho que ficar... Tem que ficar esperto com as polícias. Somente isso. Eu acho que aqui nessa rua tem um radar, mano. É ali ou é ali? Eu acho que é ali, ó, pessoal. Ó. Sobe de boa, hein? Tem força, hein? Vamos ver quanto ela tá chegando. Nossa, duzentinho. Fácil. Aqui o radarzinho aqui, ó. Vamos pegar esse radar de 160. Vamos lá embaixo. E voltar. Bora, bora. Aí, vou pegar esse radar lá, hein? Se eu não bater, eu consigo. Já deu 160. Aí, ó. Agora o outro é de 191. Vamos voltar? Ver se eu consigo pegar esse radarzinho. De 191. Acho que dá. Já passou de 200 naquela hora. Bom, no próximo vídeo a gente vai comprar uma casa nova pra gente, hein? Ah, já passou de 200, pessoal. Nossa. 225 agora o próximo. Mas aí eu acho que eu não vou conseguir pegar com ele, não. 225. É muita coisa, hein? Bom, pessoal. Vou ficando por aqui, mano. O vídeo foi esse. Vocês viram aí, ó. Nossa nova caminhonetona. Deixa eu sair daqui. Fechar a porta. E é isso, pessoal. Bom, se vocês gostaram, deixa o like, tá bom? Se inscreve no canal aí. Pra não perder os próximos vídeos, ativa o sininho. Se você quiser ver desde o começo, é a segunda temporada, tá? Já teve uma primeira temporada que teve uma historinha. Foi muito top. E essa aqui é que eu estou fazendo a segunda temporada desse jogo. Beleza, mano? Então é isso. Falou, valeu. Até a próxima. Fui. Tamo junto. Caramba, mano. Gastei 400 conto, mano. Você é doido. Vou lá pra casa agora, pai. É nóis. Tchau. 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 Tchau.